Olá meus amigos, bom dia e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos mais um unboxing da Lidl, mais um unboxing caricato. O ano passado por esta altura estava-vos a ensinar a fazer eggnog, lembram-se, com o Monsieur Cuisine Connect. Hoje não é necessariamente uma receita natalícia, mas sim uma receita para o dia a dia. Eu já tive há uns anos atrás uma máquina de fazer pão e digo, zero das coisas que eu mais gostava era a hipótese de acordar às sete da manhã e ter o pão quentinho e caladinho de fazer ali na máquina. Eu adorava isso. Hoje vim morar aqui para uma zona onde tenho uma padaria aqui mais perto e a máquina acabou por ficar encostada a um canto e acabámos até por oferecer a uma ou outra pessoa. Mas, ultimamente, com o aumento dos preços do pão e, infelizmente, não estou aqui a culpar o pessoal da espadrir, tudo vai aumentar, a farinha vai subir de preço, a eletricidade também, portanto eles acabam por ter que refletir também isso no aumento do preço do pão. Com o aumento do preço do pão e com essas coisas todas a subir, eu não tinha desencantei uma máquina destas lá na Lidl e pensei, vou tornar a fazer pão aí em casa e é precisamente isso que eu vou tentar fazer no vídeo de hoje. Portanto, hoje tenho então aqui a máquina de fazer pão da Silvercrest, já agora a Lidl Portugal, um patrocínio, era porreiro, uma parceria, então um patrocínio para me darem um descontozinho aqui a trazer o material. É que já começa a ser muita coisa da Lidl, que eu vou trazendo aqui. Vamos pensar em uma parceria. Bom, qualquer das maneiras indiretas à parte, vamos então partir para o unboxing da máquina de fazer pão da Silvercrest. 16 programas, 3 níveis selecionáveis de cozedura. Eu vi aqui nas instruções que isto tem programas engraçados. Deixem-me ler aqui antes. 16 programas, 3 níveis automáticos de cozedura, sequência de funções automáticas, misturar, amassar, rodar e cozer, pão branco, mistura, integral, pão doce ou bolos. Tenho programas especiais para bolos e pão sem glúten, massas alimentícias, base para pizza, compotas, iogurte e alimentos caseiros. Portanto, alimentos simples, não é propriamente um robô de cozinha, não se pensa. O peso do pão é ajustável, 1 kg, 1 kg, 250 kg, 1 kg e meio, função de manutenção do calor durante 60 minutos, programa expresso de 80 minutos para um pão de 1,5 kg, temporizador de 15 horas. Esta é aquela parte que eu gosto muito, o temporizador. Vocês à noite programam isto, por exemplo, se vocês se levantarem às 7, deixam isto programado para o pão estar pronto ali às 6 e meia da manhã, pela refeição um bocadinho, para não estar assim quente, 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 deixam isto programado para as seis e meia de manhã e quando vocês se levantarem às sete vão ter um cheirinho a pão tão bom. Até vos vai saber melhor acordar à segunda-feira, acreditem. Depois temos então o sinal para adicionar a fruta, frutos chiques, cereais e afins também do programa, um lembrete acústico e visual para remover as pás de amassar antes do processo da cozedura, isto para alguns dos programas, pás de amassar e de forma com revestimento e forma com revestimento antiaderente de alta qualidade da E-Lag, aplicação em aço e nox de alta qualidade, consumo de potência de 850W, potência de aquecimento, 100W a potência do motor. Pronto. Olha, já tem aqui a receita do pão integral de lá. Bom, vamos então fazer o unboxing aqui da máquina de fazer pão. Aqui o tinha há uns aninhos valentes atrás, era da... foi comprada na Vorta, no Salve Verde. Só pecava por uma coisa, e eu acho que esta tem esse problema resolvido, é que ela só tinha uma lâmina para fazer a mistura, e portanto aí saia um bocadinho de prejudicado. Olha, por falar em lâminas... Ah não, isto é o carro de ligação. Vamos tirar então isto aqui para o lado. Plásticozinho de olho. Quem gostar de se entreter a reventar, vai-se divertir um bocadinho. Não é muito pesada. Vamos colocar então aqui a máquina de lado. os manuais de instruções. Já vou a essa parte, porque o que é que tenho aqui dentro da caixa mais. Mais um manual de instruções e está tudo. Vamos deixar aqui os manuais. Arrumar isto. Arrumar isto. Abrir a máquina. Tirar estas coisas todas de cá dentro. Abrir a máquina de instruções. É embora. Pronto. Isto. Vem aqui mesmo para o chão. Só para notar a próxima vídeo. A tomada para se fazer a ligação. O cabo. Ok. Temos 16 programas então. Normal, fofo, integral, doce, low carb, sem glúten, programa expresso, programa de bolo, amassar, massa, massa alimentícia, massa de pizza, iogurte, compote a cozer e o programável. Eu estou curioso de saber como é que se farão iogurtes na máquina do pão. Vou ser sincero. O resto eu já vi. Pá, o doce demora muito tempo. Vocês põem ali o doce e isto vai fazendo uma cozedura lenta e vai mexendo. Demora muito tempo, mas conseguem cá fazer doce? Deixa-lá ver aqui. Programa de iogurte, programa 13. Já agora estou curioso. Tem aqui receitas. Muitas receitas mesmo. Massa, massa alimentícia, massa de pizza, iogurte. Coloco o leite na forma, misturo o iogurte com culturas vivas de iogurte, aproximadamente 100 ml de iogurte por litro de leite. Inicio o programa. Para um litro de leite demora 10 horas a fazer o iogurte. Deixo o iogurte arrefecer um pouco mais depois de terminar e encha pequenos banhos. Ou seja, e também podem fazer iogurte a partir de bebida de soja. Vocês fazem o iogurte mesmo dentro da máquina. Isso é muito correiro. Eu pensava que tinha que se pôr em forminhas e em copinhos logo e depois pôr a fermentar no outro lado qualquer. Não. Põem o leite aqui dentro, um iogurte. Ligam o programa e faz iogurte. A compota também é a mesma coisa. Açúcar gelificante. Falam em quanto tempo é que leva. Por acaso não diz. Por acaso não diz. Bom, mas temos aqui receitas. Ok. Coisa promete. Eu, para hoje, para fazer, vou tentar fazer... Ah, hum... Dar aqui assim uma volta para vos mostrar. Olá, Marcinho. A frente. Temos aqui um ecrãzinho pequenino onde podemos fazer programação. Temos os botões aqui do lado. Por dentro, a cuba. Para quem prestar muita atenção a isso. A cuba é assim. Temos aqui dois suportos de lâminas. Curiosamente, eu já devo ter colocado as lâminas. Aliás, eu não coloquei ainda as lâminas. E, de certeza, estão... Estão... Aqui dentro. Já ia mandando material para o lixo. Portanto, aqui, como acessórios, o que é que temos? Um copito. Ok. Isto é o copo de medida. Um copo ou 200... Uma caneca ou 240 ml. Aqui temos as lâminas. Isto, para quem não sabe, para quando vocês acabam de fazer o pão, viram o pão ao contrário e tiram estas lâminas. Porque as lâminas vão vir junto com o pão. Isto é a medida para o sal. Uma medidazinha para o sal, para o açúcar, para aquilo que for preciso. Ora, a nossa cuba. Nossa cuba está encaixada. As lâminas vêm aqui dentro destes papelitos. Também é fácil de colocar. Não, 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 não Agora, eu tenho a máquina do pão ligada já, tenho um botão, se perderem aqui, o anel por baixo, e eu, para me facilitar a vida, e para não ficar muito mal visto aqui na receita, trouxe até aqui uma receita de pão já feito. Convenhamos que comprar pão assim fica caro. Esta mistura na Lidl fica um paio por 1,70€. A partir de esta a fazer dois pães de 500g, mas ainda fica puxadote. Eu tenho aqui pão integral, mas uma coisa que eu estou a ver é que a máquina só faz receitas para um pão de quilo, 1,250€. Eu estou a ver que a máquina faz no mínimo pão de quilo. O que é estranho? O que é estranho? Programa normal. Pão de batata. Bem, não seja por isso. Se ela só faz pão de quilo, nós temos 1kg de mistura, vamos fazer 1 pão de quilo. Portanto, temos 3 medidas. Isto provavelmente terá para fazer meio quilo. É só cortar as doses a meio. Mas eu não sei muito bem porquê e não estou a conseguir fazer. Isto traz aqui as instruções para a máquina de fazer pão. 350ml de água morna na forma e adicionar 500g de preparado para o pão. E depois, se o programa é o pão integral do estado, escolher a opção escuro ou proceder conforme as instruções do fabricante da máquina. Portanto, eu tenho que colocar aqui então 700ml de água morna. Ora bem, isto é o resto de água. Um truque ou uma dica, eles também falam aqui, usem sempre água morna. A água morna ajuda a que o pão fermente e a massa se mistura. Portanto, água morna, tépida, não tenho que ser a forver, 700ml de água. Pai, eu vou fazer, eu vou seguir a receita que está aqui no pacote. E 1kg preparado para pão. E isto para fazer um pão de quilo ou 1kg de pão, o que é que será mais pesado? Mistura lá para dentro. E sim, isto é pão mesmo a gajo. Não tem nenhuma coisa assim. Pão lá para dentro. Eu sou sincero, eu já não me lembro, eu já não tenho a máquina de pão há tantos anos, mas eu adorava fazer pão, pessoalmente pão de cereais e afins. O Jumbo. O Jumbo e outras marcas vendem o cereal já. Aquelas misturas de frutos, de passas e afins que se vende a granel. Têm também as misturas de cereais em alguns deles. Farinha normal e depois a mistura de cereais ali. Fica espetacular. Uma coisinha que não pode faltar, apesar de eles não dizerem aqui. Uma colherzinha de sal. Não sabozei no sal. Por cima. E agora, vamos fazer então o nosso programa. Portanto, o peso é que neste pão tenho um quilo de pão. O programa é o do pão integral. Portanto, é o programa 3. Isto é o tempo. Programa 2, programa 3. 3 minutos e 25 e quero o pão mais cozidinho. Está a correr. Pronto. Portanto, este programa vai demorar então 3 horas e 25 a fazer. A levedar, a fermentar e tudo mais. Portanto, agora o pão está a fazer. Eu vou tentar mostrar-vos aqui uma imagem ou outra. Vou tirar uma fotografia ou outra. Nem vou ficar aqui a gravar. Mas vou tirar uma fotografia ou outra da evolução do pão e depois no final vou-vos mostrar o resultado final. Epá, isto vai ser a lei de experiência porque às vezes isto corre mal e o pão fica muito abaixinho e não cresce praticamente nada. Outras vezes eu lembro que ele crescia muito e depois abaixava tudo. Isto é uma questão de tentativa e erra até se conseguir acertar na mistura certa, na farinha, no fermento. Mas é muito correio. É sério. É daquelas máquinas, para quem gosta de pão, é daquelas máquinas que vale muito a pena ter em casa. Bom, eu vou-vos dizer um até já. Vamos deixar então aqui a maquinazinha a fazer o pão. Daqui por 3 horas, não, eu vou tirando aqui umas fotografias agora para vos ir mostrando e daqui por 3 horas, sensivelmente, já temos pãozinho. É. À hora de lanche. É. É. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Ora bem, vai umas 5 horas depois, eu entretanto saí de casa e deixei a máquina a fazer o pão. E estou sincero, ainda não vi como é que ele está, só espreitei. Por isso, desligada da corrente. Vamos lá à hora da verdade. Ainda está quentinho. Saiu bonito, saiu bonito. Eu vou mostrar assim. Conseguem ver? Está muito bonito. A sério, cresceu bem. Vamos tentar desenformá-lo. Está bem preso. Aí está ele. Olha, as lâminas ficaram cá. Pronto. Vocês têm uma opção no programa para tirarem isto antes dele começar a cozer, para não estarem nesta guerra que eu tive. Ora. Arranjar aqui esta parte. Eu não sou um gajo necessariamente dotado para fazer aquelas apresentações bonitas, mas convenhamos. O pão ficou bonito. Pãozinho integral. Olha o meu Filipe. O meu Filipe também já disse que é pão. Isto devia ser cortado com uma faca de serrilha, que eu não trouxe nenhuma. Aquele cheirinho, aquele barbinho do pãozinho de estaladice acabado de fazer. Tão bom. Eu queria cortar aqui um bocadinho para vos mostrar. Isso é um pão enorme. E pesado. Olha o fuminho do pãozinho quentinho. Pronto. Portanto, o pão integral é em si um pão que é mais maçudo, é mais rijo e conseguem ver se saiu muito bom. Olha o fuminho do pão ainda quente. Isto é uma categoria. Bom. Com o que me é evidente, eu tenho que ir provar isto. E, portanto, não podia faltar aqui a bela da manteiguinha. E eu vou provar um bocadinho para descobrir como é que saiu o pão. Digo-vos que cresceu bastante, saiu um pão pesado. Um pão maçudo. Como o pão integral. Pode é fazer pão mais leve. Mas eu já sabia perfeitamente bem que o pão, este pão que eu fiz, não é pão integral. Como é que é? Pão de centeiro. Pão bom. Não sei, este está mesmo bom. Bom, mal. Só há uns tempos eu acabei o vídeo de beber eggnog. Hoje acabo o vídeo de comer pão quente com manteiga. Isto é das melhores coisas que pode haver no mundo. O pão ser espetacular. A máquina. Aparece o último ano ali de 59,90. Se eu não me engano. 16 programas. Programa de iogurte. Programa de compota. Se quiserem mais de uma dúzia de receitas de pão. Esta, ao contrário do meu seu cozinho. Esta, quer dizer, não esta, mas uma idêntica a esta. Aqui eu ainda me lembro como é que se faz algumas receitas. Apesar de já há mais de 10 anos que eu não tenho a máquina. Mas ainda me lembro como é que a coisa se faz e os resultados até são bastante bom. Por isso, querem mais receitas de pão. Querem que eu vos mostre a fazer mais tipos de pão. Pão de doce, pão de leite, massa de pizza, os iogurtes. A sério, eu estou curioso por fazer iogurtes aqui. Deixem aí nos comentários. Se houver comentários suficientes, eu trago aqui receitas com esta maquinazinha. Uns iogurtes, um pão fofo, um pão de leite, um pão de doce. Deixem então aí nos comentários. Malta, por hoje em tanto é tudo. Espero que tenham gostado. Lidl de Portugal, a sério. O meu contacto está aí embaixo. Eu já mereço um patrocínio. Sejamos honestos. Eu já mereço um patrocínio. A quantidade de material da Lidl que eu aqui trago. Por hoje em tanto está tudo. Até para a próxima. Grande abraço. Não te esqueças de subscrever o canal.